Meu Deus, isso porque foi o começo desse episódio, galera, então, vocês já imaginam o que vai acontecer no decorrer... Eita, bomba, velho, vai assustar a tia, velho. Fala, Gplayers, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Galera, é o seguinte, estamos de volta então pra dar continuidade à nossa série do Alan Wake. Como vocês sabem, no nosso último episódio, a gente teve que fazer aquele malabarismo lá pra passar aquele elevador que sobe, baixa, desce. E a gente chegou num local aqui onde os corvos estão atacando a gente, mas por fim a gente conseguiu chegar nessa luz, onde é o nosso ponto de controle. A partir daí a gente conseguiu encontrar alguns itens, conseguimos mais suprimentos. E então vamos continuar exatamente no último local que a gente parou, beleza? Então vem comigo, vamos nessa, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza? Vem comigo e vamos nessa pra continuação da nossa jornada, galera. Espero que a gente pode notar, chegou esse teleférico pra gente e a gente vai ter que atravessar por ele. Espero que não dê ruim e vem comigo. Meu Deus, olha a velocidade que vai o bagulho, mano. Tô até imaginando que vai aparecer bicho aqui, velho. Ai, meu pai. Ai, tô falando? Ai, os pássaros! Eita! Caraca, velho! Nossa! Ah, não! Meu Deus! É muito, velho! Nossa! Tudo é que é perigoso eu cair daqui, mano! Eu não queria inserir pilha já. Vai, mano, carrega logo o bagulho, velho! Aí, achei... Eita! O que que tá rolando? Ei, caraiba! Ai, as árvores estão caindo, galera! Ai, meu Deus! Deu ponto de controle! Que começo é esse, galera? Do céu! Meu Deus! Isso porque foi o começo desse episódio, galera. Então, vocês já imaginam o que vai acontecer no decorrer... Eita! Bomba, velho! Vai assustar a tia, velho! Meu Deus! Caraca! Vai, carrega logo! Aê, velho! Massa! Ok! 26 balas! Tem que tomar cuidado, porque se a gente ficar sem bala, elas couçam, galera! Então, vamos continuar! Enquanto tá tendo bala, vamos continuar! Ai, velho! O que que tá rolando? Mano, o que que tá acontecendo com essas árvores, cara? Que barulho é esse, mano? Barulho de coruja agora! Meu Deus! Parece que todas as árvores estão caindo aqui, velho! Nossa, a gente ainda tá rumo ao mirante e me horse picking, galera! Ok! Será que tem outro caminho pra cá, velho? Oh! Ai, caralho! Ai, cara! Vai cair em cima de mim, mano! Oh, sacanagem! Tinha um ponto de controle ali, mano! Quer dizer, ponto de controle, não! Tinha uma caixinha de itens pra gente, cara! Vamos continuar! Aê, velho! É tão bom quando a gente encontra esses itens, mano! Pilha! Ok! Ponto de controle! Aí, velho! Deixa eu só ver pra cá, galera, se não tem nada! Ó, tem esse caminho aqui, ó! Bom, mas não tem nada! Legal! Eu gosto de explorar isso, galera, porque a gente vai ter que ir atrás de suprimento, atrás de itens, porque é essencial pra gente, tá? Bom, o objetivo tá mandando ir pra lá, mas vamos vir pro lado contrário aqui, galera, pra gente explorar, mano! Oxi! Ai, mano, eu não vou fazer isso! Eu tô com a vontade de mirar aqui, mano, e dar um tiro nessas latas, mas eu não vou fazer isso, véi! Eu não vou gastar munição, não! Ahn... Será que aqui desce igual Resident... Ah, não! Não dá pra descer! Igual Resident Evil 4, eu ia falar agora, hein, galera! Mas beleza, vamos lá! Vamos continuar, então! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, meu pai! Uh! Ai, meu Deus! Já veio o Nemblina, já vai dar ruim, mano! Ai, apareceu do nosso lado, véi! Vai, Alan, corre, mano! Ó a musiquinha, velho! Ai! Vai! Vai, Alan, você consegue! Falta pouco! Ai, a gente não conseguiu chegar na luz, velho! Nossa, faltou pouco, mas vamos tentar correr, eu vou tentar não gastar bala, pra gente poder chegar na luz, velho! Eu acho que dá, se a gente correr, mano! Se bem que eu não consigo correr tanto, porque o Alan, ele não tem tanta velocidade, galera! Então, vamos tentar! Eu acho que dá pra gente chegar lá naquele ponto de luz, velho! Deixa eu ir o quanto antes, pegar os itens aqui! Ah, não! Aqui é só rifle, esse rifle eu não vou pegar, tá, galera? Vamos nessa! Vai! Nossa, tem dois, galera! Meu Deus! Eita! Na cagada, eu tô conseguindo desviar deles, mano! Aê, velho! Ô, chegamos na luz! Ponta de controle! Maravilha, galera! Nossa, que tenso! Isso é bom, galera, porque a gente não gastou bala, tá? Vamos ver o que tem pra cá! Limite atingido de quê? De munição, galera! Ó! Maravilha, velho! E a pilha também tá no máximo! É, galera! Então a gente tá indo bem, mano! Se as munições estão no máximo, quer dizer que tamo indo bem, galera! Ahn... Ahn... Cauldron Lake! Ah! Aqui é onde tava falando naquela hora, galera! Na nossa última gameplay! Da caverna que dava ligação com esse lago! Vamos lá, velho! Vamos correr! Pelo menos eu posto de controle! Acho que tá de boa! Ai, meu Deus! Deixa eu ver pra cá se não tem nada! Vamos atravessar... Eita! Tô até vendo que vai dar ruim aqui, mano! Ei! Caraca, velho! Falei! Eita! Vamos ir na maciota! Vamos andando! Ixi! Tá vindo mais neblina! Vai, Alan! Eita! Penga, velho! É, jovens! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês! Eu tava jogando aqui... Um pouquinho mais adiante aí... O meu PC travou! Na verdade, o programa de gravação travou, galera! Mas eu vou explicar pra vocês o que que rolou, tá? É, a gente avançou aqui, ó... A gente atravessou a ponte... Aí nessa região aqui tava repleto de inimigos, tá? Aqui a gente usou duas ou três bombas... Vocês podem ver que a gente tá com cinco agora... Em seguida, a gente encontrou aqui, galera, um baú, tá? Cadê o baúzinho? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui... A gente encontrou um baú... Cadê o baú, mano? Ó, a gente encontrou esse baú... E deixa eu só... Ó... O bom é que peguei mais itens agora, isso é bom! É, a gente pegou mais itens aqui no baú... E daí em diante, vamos ver o que vai rolar então, tá, galera? É... Eu peço desculpa pelo travamento que houve aqui... E foi só isso, galera... Vamos continuar agora... E vamos ver o que rola, véi... Vamos pra cá, a gente matou os inimigos que tinham... Ótimo... Tudo indica ser pra cá mesmo que a gente tem que vir agora, hein, galera? Ah, ó... Dá pra descer aqui... Ou dá pra gente... Ah, não, não dá pra gente atravessar a ponte, tá quebrada... Provavelmente a gente vai ter que dar a volta aqui, tá, galera? Vamos lá então, mano... E de verdade, eu vou ter que tomar muito cuidado agora pra economizar munição, galera... Senão tamo lascado, tá? Vamos ler aqui o próximo manuscrito, vamos ver o que que tá escrito... Mote em Cauldron Lake, vamos ver, hein... Mote vasculhara todos os chalés de aluguel de Stucky... Não havia sinal dos Wake... Já estava escuro quando ele encontrar o carro deles estacionado no final da estrada de Cauldron Lake... Não fazia sentido... Eles deviam ter tomado a direção errada... Mas não havia sinal deles... E o carro já estava ali a horas... Frustrado... Mote parou nas ruínas da ponte que uma vez levara a Divers Island... Divers Island... Antes de ter sido engolida pelas ondas anos antes... O chefe não ficaria nada feliz... Beleza? Mais um aqui manuscrito lido com sucesso... E só bora, hein, galera... Vamos nessa... Tá muito da hora, galera... De verdade... Tô amando trazer essa série pra vocês, viu... Ah, isso mesmo, galera... Então aqui a gente acabou dando a volta, realmente... A gente estava lá daquele lado, a gente deu a volta... E... Creio eu que seja pra cá que a gente tenha que vir mesmo, tá? Vamos nessa... E agora? Ah, deve ser pra cá, ó... Vamos subir... Eita! Ai, meu cotovelo... Meu ombro, né? Opa, opa... Ah, que da hora... Ah, que da hora, velho... Da hora essa animação dele chutando as coisas, velho... Legal... Opa! Chegamos em umas ruínas, hein, galera... Temos que atravessar as ruínas da montanha... Legal... Ah, não... Mais neblina, velho... Uma garrafinha de café... Tá trancado... A gente vai ter que achar um jeito pra entrar agora... Tem uma porta aqui embaixo... Será que aqui abre? É, o Alan chega chegando lá, hein, galera... Ah, eu queria dar uma explorada mais pra lá... Opa! O que que tem aqui? Tem um coração, velho... Aqui tá escrito, galera, ó... Tom, Tom, Tom... Sinto sua falta... Quem que é Tom, meu Deus do céu? Ai, meu Deus... E aqui... Tom... É, alguém apaixonado aí... Que é apaixonado pelo Tom, hein, galera... Aqui... Você fala comigo na TV, Tom... Eita... Ok... Ai, meu Deus... Galera, de verdade... Eu tô... Eu tô tenso demais, mano... Jogar com headset esse jogo aqui... Arrepia a alma, velho... Eu sinto sua falta... Você que escreveu isso? Ai, ai, ai... Tom... É, mano... Ok... Pra onde a gente tem que ir, velho... Opa... Eu te amaldiçou o Thomas Zane... Caraca, velho... Ah... Tá, galera... É... Será que a gente vai ter que... Ah, acho que... Acho que a gente sobe por aqui, então... Vamos ver... Boa... É, tá tudo regaçado aqui o lugar, hein, galera... Aí, velho... Ponto de controle... Maravilha... Aí, munição da escopeta, velho... Que bom, mano... Ah... Já tá carregado... Bom... Todas essas armas estão carregadas, tá, galera... Vamos continuar... Ai, meu Deus... Munição de revólver... Ótimo... Legal... Tem mais munição... Ai, meu Deus... O duro é que quando tem muita munição, né, galera... Que nem eu falo sempre... Quando tem muita munição, assim... Quer dizer que coisa ruim vai acontecer, hein, galera... Ai, Jesus... Aí, ó... Tô falando, mano... Um monte de sinalizador... Um abajur caído... Nada demais... Ok... Ah, meu Deus... Tá tremendo o bagulho... Tá tremendo tudo aqui, mano... Será que vai... Despencar tudo... Eita, velho... Eu tô falando... Eita... Bomba... Nossa... Tem muito inimigo, velho... Vai, Alan... Corre, mano... Caraca... Nossa... Veio gente lá de cima também, galera... Pra acertar a gente, mano... Meu Deus... Bom, galera... Então eu vou fazer um esqueminha aqui, ó... Vamos pegar 12... Deixa eu já pegar essas munições aqui, ó... A gente vai ter que ter uma estratégia pra matar eles... Já pegamos ali... Vamos pegar todos os itens aqui... Mano, só foi falar que ia despencar o negócio lá... Caiu tudo, galera... Vamos ficar com a pistola sinalizadora, mano... Tentar economizar aquela bomba lá... Que ela é muito boa... Ou já dá pra usar a pistola aqui mesmo, né, galera... Vou correr pra um canto aqui, ó... Eita... Ah, mano... Essa arma é muito boa... Chega mais... Só tem mais um, eu acho, hein... Ah, tá vindo mais lá, ó... Esperar chegar mais perto... Aê, velho... Maravilha... Bom, assim a gente poupou um pouco de munição... E a gente gastou... Bala da... Pistola sinalizadora... Já que a gente tem bastante munição, tá, galera... Interessante... Legal... Vamos continuar, então... A gente pegou mais uma munição que tinha deixado pra trás... Legal... Conseguimos avançar mais um pouco, galera... Massa demais, velho... Muito bom... Vamos continuar aqui tentando atravessar... Mano, mas tinha quantos inimigos lá, velho? Tinha muitos... Tinha uns 10, será? Deixa aí nos comentários, galera... Quantos inimigos tinha agora lá embaixo, velho... Beleza... Acho que é pra cá mesmo... Vamos pular aqui, velho... Ok... Será que eu tenho que pular aqui ou descer aqui, velho? Maravilha... Ponto de controle... Ai, meu Deus... Mano, esse jogo é muito bom, galera... Na moral... Muito bom mesmo... Aê, velho... A nossa garrafinha aqui, galera... Que a gente tinha visto... Lá no começo da nossa gameplay, galera... Maravilha... Pegamos ela... E vamos seguir agora o nosso mapinha... Vamos ver pra onde que a gente tem que ir... Continuamos... Rumo Almirante de Mirhors Peak, galera... Eu vou ir andando... Não vou correr... Dá pra ver Caldron Lake... Dá pra ver Caldron Lake... Parecia dar... Pra identificar o local... Onde antes estiveram... É a ilha e o chalé... Ok... É muito rápido pra ali, né, galera... Bom, pelo menos já dá pra ver um ponto de luz ali... Isso é bom... Luz pra gente é essencial, né, galera... Vamos lá... Vamos avançando... Eu estava perto... Tinha que chegar logo... Eu temi... Eu queria encontrar... Eu também, mano... Tô temendo no que vou encontrar aqui no meio do caminho, velho... Bom, aqui tá de boa... Deixa eu ver pra... Quem que tá chamando a gente? Ei, eu tô aqui! Eu tô chegando! Não! Desculpe! Desculpe, por favor, é tarde! O boss não sabia quem estava me arrumando com... Eu não sabia! Eu sinto que eu não sabia! Tá pedindo desculpa, mano... O que que tá rolando, velho? Nós não sabemos onde ela está... Não brinca que a Alice não tá com ele, velho... E agora? Ele mentiu, mano... Meu Deus! Onde a Alice deve estar, velho? Eu não sei... Puts... Puts! 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 Nossa, olha a altura que ele tá caindo, velho. Meu Deus. Putz, mano, ele tinha esperança que a Alice tava com ele, velho. Que dó, mano. Opa, alguém nos resgatou. Oxi, parece o começo do jogo, mano. Ah, é, mais um episódio finalizado aí, mano. Episódio 3, conseguimos finalizar. Legal, mano. Que jogo da hora, hein, velho. Fim do episódio 3, galera. Massa demais. Vamos ler aqui. Anteriormente em Alan Wake. Vamos terminar essa gameplay aqui, hein, galera. Vamos lá. Bom, pelo menos atacou ele, não atacou a gente, né, galera. Episódio 4, a verdade, galera. Nossa, vamos ver. Shhh, baby. Eu was justin, I know. Alice. Daymore. Hartman. Eu senti que eu tinha que lhe dar um sedativo. Não lhe lute. Você passou por outro período. O que? Agora, é muito importante que você esteja calmo. Eu não quero que você tenha outro episódio. Você é um paciente na minha clínica. Eu já estive por um tempo. O transtorno mental, mano. Ele tá enxergando a mulher dele no cara. Esquizofrenia. Ele tá sofrendo, mano. Meu Deus, velho. Que jogo da hora, velho. Resumindo, então, tudo por enquanto voltou a estaca zero, hein, mano? Eu me sinto zonzo. Seja lá o que Hartman tinha injetado em mim e estava me deixando entorpecido. Eu sentia como se aquilo estivesse acontecido com outra pessoa. Algo que eu estava assistindo na televisão não conseguia me concentrar. Mano. Beleza, então, a gente tá aqui numa espécie de chalé. Mas, vamos fazer assim, então. Vamos encerrando a nossa gameplay por aqui. Eu espero realmente que vocês... Alguém abriu a porta, velho. Na moral, eu espero que realmente vocês estejam gostando da série. Ai, meu Deus do céu, velho. Pera aí, vamos ver se... É óbvio que a gente tá desconfiando dele, né? Bom, ele falou pra gente fazer uma caminhada, bater um papo, pra ele se sentir melhor, né? Mano, realmente eu não sei. Eu não tenho muita confiança nesse cara. Não sei. Vamos ver o que vai rolar. Eu nunca joguei. É a minha primeira experiência com o game, tá? Mas, vamos fazer assim, então. Vamos encerrar a nossa gameplay por aqui. Se você gostou do vídeo, galera. Se você tá gostando da série, já aproveita e deixa seu like. E se inscreve no canal aí, pra dar uma força. E eu agradeço demais, valeu? Vamos ficando por aqui, então. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.